Uma ótima tarde pra você, que delícia começando o programa inédito, é o primeiro programa inédito deste ano de 2016, que bom ter a sua companhia. Você que acompanhou aí o programa Arte Brasil durante todo o ano passado, teve a oportunidade de rever nesses primeiros dias do ano uma retrospectiva, foi o meu primeiro ano aqui no Arte Brasil e esse primeiro ano foi um primeiro ano muito especial pra mim, que bom ter o seu apoio, a sua companhia e olha, o programa Arte Brasil tá ficando cada vez melhor porque você tem prestigiado a gente, valeu, muito obrigada e queremos você em 2016, hein? E já que este é o primeiro programa inédito deste ano, eu quero desejar a você muita paz, nós falamos a respeito das cores, né, na virada do ano e o branco é a cor que as pessoas elegeram, não sei, eu não falo as pessoas elegeram, mas o branco é a cor da paz, né? Agora, o amarelo dizem que é dinheiro e é isso que eu quero desejar pra você já neste programa. Quero desejar muito trabalho, muito dinheiro, muito amor, muitas coisas boas e espero a cada programa renovar tudo isso, dando oportunidade pra você que curte o Arte Brasil de fazer muita arte, muito artesanato. Então, ó, se amarelo é dinheiro, bora ganhar dinheiro! A gente começa o programa com a Taninha Ávila, que vai ensinar você a pintar. Você gosta de pintura em tecido? Dá uma olhada na pintura da Taninha! Feliz ano novo! Obrigada pra você e pra todo mundo que tá nos assistindo. Que coisa boa, né? Nem fala. Tá aqui de novo, gente! Mas olha, esse negócio de ficar usando amarelo, porque eu acho que eu vou embarcar, né? Eu só vou usar amarelo o ano inteiro, né? Quem sabe traz bastante dinheiro. Mas também a gente tem que batalhar, né, Vitinha? Tem, tem. E a nossa oportunidade aqui no Arte Brasil é dar dicas pras pessoas começarem a trabalhar. A principal dica nossa é essa. Porque tem gente que faz pro hobby, mas tem gente que realmente precisa da graninha, né? A gente não adianta ser hipócrita, que a gente precisa do dinheirinho. Vamos lá? Bora! Não vamos perder tempo, porque tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, então bora lá! Tempo é amarelo! Ah, olha a abelhinha amarelinha! Quem sabe a abelhinha traz bastante dinheiro aí pro pessoal, né? Gente, eu adiantei, dei a base de amarelo, adiantei tudo e já bati as bolinhas. Já tá seco, vamos passar pra parte de sombrear, tá? É legal falar isso, Rita, que tem que tá seco. Se eu, por exemplo, eu bato a bolinha, tá fresca e eu vou sombrear, vai manchar tudo, né? Por isso que você já fez toda a base. Eu adiantei isso, pra gente não perder tempo. Vamos pegar o amarelo, um lado só. A gente sempre fala isso, vamos entrar 2016 falando a mesma coisa, porque não muda. Vai entrar ano e sai ano, a técnica, os princípios são os mesmos. Vamos pegar esse lado, que tem tinta, e girar pra cá. Ó. Pronto. Faz esse barulhinho, porque já tá seco, né? Se tivesse molhado, não ia fazer. Ó. Pronto. Vai sombreando. Bota só um pouquinho. Lembrando que a asinha tá atrás. A asinha é uma gocinha inteligente. Você aprendeu bastante e já tá ajudando. Com você aqui. Tá vendo como é fácil, gente? A Rita já tá até dando as dicas, ó. A Rita já tá aqui ajudando. Essa também é show. Mas é, gente. É que o que a gente conversa aqui, até em vários artesanatos e outras técnicas, além da pintura, Tania, é que as pessoas têm que observar também aquilo que é real, aquilo que tá no nosso dia a dia pra transformar pra pintura, pro recorte, pra aplicação, o que a pessoa for fazer, né? Isso aí. Olha lá, você falou tudo. A asinha, ela tá por trás da abelhinha. Então, sim, o maior foco de sombra vai ser aqui na asinha dela. Ó, vamos lá. Esse lado a gente fez. O outro lado, a mesma coisa. Atrás da cabecinha dela e atrás aqui do pedaço do coração. Ó, esfuma bastante. Ó, prontinho. Eu gosto, vou até dar uma dica, ó. Eu gosto de pegar e vir tudinho em volta, ó. Por quê? Eu fazendo esse contorno, é tipo um contorno, né, com a própria tinta. Eu cubro ali o risco do carbono. Esfumo bastante e depois eu pego, vou fazer aqui tudo, depois eu pego o marrom e intensifico aqui, tá? Fica um efeito até mais bonito. E o marrom também só vem depois que secar? Não, o marrom pode até jogar. Se quiser jogar, até pode, tá? Aproveitar que eu tô com o caramelo aqui, ó. Lembrando que a base foi dada de amarelo ouro. Tanto na asinha quanto no rostinho. Ó. Porque a gente tem que pensar, o Rita, assim, no custo-benefício. Tipo, eu vou gastar pouco, vou conseguir render bastante aqui o meu trabalho, vou conseguir vender legal e vou ter um lucro maior. Porque quando a gente pega, faz um projeto, por exemplo, essa belinha aqui é um projetinho, né, que a gente tá fazendo. Aí tem gente que faz uns projetos, eu acho que todas as cores da empresa tem no projeto dela. O laço é de um coco, o laço é de um... Tudo, cada coisa é uma cor. Aí você gasta muita tinta. Aí a pessoa vai querer fazer, ai, não consigo fazer porque eu não tenho condição de comprar essas tintaiadas todas, né? Então o que a gente faz? Faz um projetinho com o mínimo de cores possível, que você já economiza. Olha, ideias muito boas. Não é só ganhar dinheiro, é economizar, não gastar. Economizar, não gastar, né? Porque aí sobra já pra você comprar o leitinho. A gente que tem filho, a gente sabe, mas como que gasta com fralda, com leite, com mingau? Gasta muito. É, mas tu gasta com bolsa, sapato, passeio. Abafo o caso, né? Abafo o caso. Mas eu tô falando porque tem gente que ainda se dá o luxo de comprar uma bolsa. Agora, olha, eu escuto história, Rita, de gente que luta mesmo pro básico, pra comida. Tem gente que passa muita dificuldade mesmo. Marido desempregado. Quantas que mandam mensagem pra mim, poxa, Taninha, meu marido tá desempregado. E eu que tô sustentando. Eu que tô sustentando. Eu perdi a luna esse ano que passou, que elas falaram pra mim, Taninha, meu marido tá desempregado. Eu vou ter que parar pra economizar na aula pra poder ajudar na casa, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo também. E tem muitas pessoas que estão vivendo esse problema. É, muitas. E por isso que o artesanato é uma oportunidade. Sim. Se de repente você tem um pouquinho de material em casa, comece a produzir o que era hobby, pode ser transformado em trabalho, em renda. Exatamente. Aí você pensa no kit, né? Que a gente hoje tá trazendo pro pessoal que tá em casa. Você pega um kit desse, ah tá, ah, Taninha, mas eu não tenho. Pega emprestado, paga o kit, porque o próprio kit vai te tornar tudo de volta. É verdade. Você vai pagar o kit e ainda vai ter um lucro ainda por cima, porque tudo que você precisa tá nele. Inclusive, já que você falou do kit, eu vou aproveitar e mostrar o kit. Ah, é. Porque aí você de casa vai poder aprender com a Taninha a pintar. E é claro, depois de aprender a pintar, você vai transformar tudo isso em peças lindas pra você começar a realmente, ó, a ganhar dinheiro. Olha, dá uma olhadinha nesse kit da vitrine do artesanato, que traz a Taninha neste DVD ensinando você a pintar. Neste DVD, a Taninha ensina a pintar cinco lindos motivos. Tem a Corujinha Estela, a Galinha, a Porquinha Franciele, a Boneca Karina e essa Abelhinha com Coração. E tem também a Apostila com todas as dicas e informações. E olha, tem riscos extras, hein? No finalzinho da apostila tem cinco riscos extras, perdão, com guia de cores, pra você aprender a fazer as combinações e ainda pintar a semaninha. E pra você sair já produzindo aí as suas peças, a vitrine do artesanato manda todo esse material. 17 tintas e essas aqui são as tintas que a Taninha usa. Então você vai dar qualidade aí ao seu trabalho. Já tem quatro panos de copa pra você começar a treinar a sua pintura. Tem uma eco bag de algodão cru, quatro pincéis, o papel carbono vermelho, que é a marca registrada da Taninha. Tem uma entretela, um tecido estampado pra você decorar aí os seus panos. E se você ligar agora no 0800 200 5300 ou mesmo acessar a loja virtual vitrine do artesanato.com.br Olha que você vai levar mais cinco panos de copa pra você pintar mais e ganhar mais dinheirinho. Então fez tudo isso, pagou o kit, comece a trabalhar mais e mais e ganhar aí o seu dinheirinho. porque pode não tá fácil, mas com trabalho e dedicação, com certeza vai ganhar. Com certeza. Nós vamos dar uma paradinha aqui com a Taninha Ávila, mas vamos voltar rapidíssimo pra continuarmos essa aula de hoje. Tchau. 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 Gente, eu tô muito feliz de estar mais esse ano aqui no Arte Brasil e com os melhores professores do Brasil. Então, preste atenção. A gente tá sempre aqui hoje, por exemplo, com a Taninha Ávila, daqui a pouquinho com a Alice e o Chuoka. Então, o programa começa já com chave de ouro ou chave, né? A chave certa pra você começar a fazer artesanato e ganhar o seu din-din. Isso aí. Nossa abelhinha paramos no sombreado. Sim. Aí já fizemos o sombreado do roxinho, da asinha. A outra asinha é a mesma coisa. Agora, como a gente tá na sombra, vamos continuar na sombra. Eu vou pegar aqui o vinho. O que que acontece? O vinho, você sabe que todo programa eu deixo alguma coisa em casa. Dessa vez foi o vinho, tá? Pra ele não ficar triste, deixei ele em casa também. Porque ele tava inconformado, que só as outras cores que ficavam, ele quis ficar também. O que que acontece? A gente usa o púrpura. A gente usa o púrpura no lugar, não tem problema, tá? A gente esquece. Gente, olha, eu fico chateada. Eu tenho uma cabeça, Rita. Eu esqueço tanto as coisas. Eu fico, ah, essa cor, essa cor eu tenho que levar. Eu vou colocando na bolsa. Você tá abanando? Quando eu chego... Você tá abanando a barra? Tá na imagem aí, a bolsinha dela só assim, ó. É nervoso, eu fico nervosa. As pessoas falam, ai, Teninha, você é tão, assim, descaradinha pra frente. Não é, é que eu fico nervosa e eu fico nervosa e eu começo a falar. Começo a falar, mas não repara não. Aí eu fiquei assim, que eu esqueci a tinta e fiquei. Volta lá no Rio pra buscar. Como? Como? Se eu voltar, eu fico, Rita. Mas a dica... Olha, por exemplo, se isso acontece com uma das nossas amigas em casa, um dos nossos amigos. Sim. Você está dando, na verdade, uma outra opção, uma outra sugestão. Exatamente, sim. Aí, por exemplo, o púrpura. O púrpura tá dando aqui uma sombra. A sombra é levada onde? Atrás das mãozinhas da nossa abelhinha, porque ela tá segurando o coração, né? Mas se a pessoa quer uma cor mais intensa, pode pegar o rústico, né? Pode pegar o marrom e dar uma sombra mais intensa, não tem problema. Então, a sombra atrás do coraçãozinho já foi dada, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma diquinha da luz. A gente sempre deixa passar, assim, né? Batido. Mas hoje eu vou dar essa dica da luz, que é rápida. Depois nós vamos passar pro olhinho, né? Entrou 2016 e o povo continua insistindo em falar que o olhinho é difícil. Mas não tem problema. Ó, vamos pegar aqui o nosso pincel. Você consegue pegar a tinta do lado de cá, que aí os meninos conseguem mostrar dos dois lados. Tá bom. Ó, vamos pegar aqui com o nosso pincel redondinho, que vem também, tá? Vem no kit. Ó, aí vamos pegar, virar aqui. Tá tudo sujo o meu godêzinho. Esse godê é muito caro. Muito caro. Pra você ver como eu sou uma pessoa chique. É, é muito chique. Esse godê dela é importante. Vem, vem de longe. Vem de navio. Vem, fia. Custou chegar aqui. Outra dica pra você, hein? Fica aquela mutueira de frango, peito de frango, frio, presunto e queijo. Minha filha, é ruim que eu jogo fora, hein? O planeta tá acabando. Pega. Você tá rindo. Claro que eu tô rindo. Eu fui dar uma olhada no pano. Não, não faça isso, Rita. Meu Deus. Ai, não faz isso. Posso, diretor? Mostrar. Rita, não faz isso. Não faz isso, Rita. Ai, que vergonha. Sabe o que que é isso? Eu vou explicar. Agora eu vou falar. Isso aqui. Por favor, explica. Não. Para com isso. A primeira vez que eu fui num programa ao vivo, em rede nacional, Rita, eu levei essa cueca do meu marido. Porque vai ficando grão e folota. Aí eu peguei e levei. O livro tá enchendo água de produção, traz um papelzinho pra enxugar que daqui a pouco vai tá rápido aqui. Ai, meu Deus. Ai, quando eu cheguei lá, Rita, ai, meu Deus, que vergonha. O rapaz não queria me deixar entrar no ar porque eu tava com uma cueca. Aí eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe como é bom. A malha é gostosa pra tirar a tinta. Que isso, babaquice, gente. É ótimo a cueca do marido. É malha do mesmo jeito, só não é um pedaço de camiseta. É, mas aí rapidinho eu peguei, ele não quis me deixar no ar. Eu falei, olha, eu te prometo, eu vou dobrar o elástico, ninguém vai ver que é cueca. Aí entrei ao vivo. Depois que eu entrei, o segredo do meu sucesso tá aqui. Ai. Todos os programas que eu vou, eu levo a minha cueca da sorte. Então, então não vamos perder o foco, Rita. Tá bom, eu vou concentrar, eu vou concentrar aqui. Ai, por que que você fez isso comigo? Eu não vou olhar pra ela que se eu olhar eu vou começar a rir. Gente, tem gente que vai na loja, compra paninho de limpeza, pra quê? Quem que... Ó, seu marido não tem cueca folota? Todo mundo tem. O que que é folota? Folota é quando o elástico perde o coivo. Vou aprender mais uma hoje. Ai, gente, eu não vou aguentar acabar essa aula. Jesus. Por que que você fez isso comigo? Continuando, gente. Economiza na cueca, economiza no potinho de isopor, economiza em tudo, tá? Pegou, tirou o excesso aqui, tira o excesso na cueca. Essa produção vai me matar hoje. Olha lá. Pronto. Já deu a luz. Pois eu pôs a luz. Já botei a luz. Ah, gente, aqui, cá pra nós também, né? O povo tá em casa, cheio de problema, vamos fazer esse povo rir? Ah, vambora fazer o povo rir. Ó, já demos a luz. Olha só que legal. A asinha ficou cheinha. Fica, ela dá um volume. Agora, olha só aqui a patinha. A gente vai determinar, ó. Ó. Ó lá. Ó. Bora lá. Ó. Pronto, os dois pezinhos ganharam luz. Sim, aí, aqui no próprio, na própria cabecinha dela, ó, dá uma luzinha. E o olhinho, eu vou dar a dica rápida. Vou dar a dica rápida. Vamos pegar aqui. Você foi falar do negócio. Ai, meu Deus, desandou tudo aqui, meu Deus. Corta aí. Perdi a compostura. Então, vamos aqui pro branco do olhinho, ó. Pega a nossa tinta. Preenche de branco. Ó. Tudinho. A outra parte é a mesma coisa, tá? Aí, ali no coisa tá verde. Verde pântano, tá? Isso. No coisa tá verde pântano. Mas vai... Vamos mostrar a imagem do olhinho só pra ilustrar o que ela tá falando. Tá verde pântano. Olha lá. O olhinho. A casa tá vindo. Isso. Aí, depois, se você não quiser ver de pântano, pode pegar o azul petróleo. Ó. Joga o azul petróleo, preenche. Aquele velho lance que eu dei da diquinha. É... Espera o azul petróleo secar. Vem com um tiquinho do branco e dá uma luzinha em cima. Depois pega o pretinho, preenche tudo de preto. Aí, sim, vamos pegar o preto. Às vezes, gente, Rita, que tá vendo hoje, nossa, pela primeira vez. Pela primeira vez. Né? Então, vamos pegar aqui o preto, o pincel filete. Vamos diluir. Você pega a tinta. Pega a tinta. Bota. Pega a água, ó. Água mesmo, tá? Se tiver diluente em casa, pode ser. Agora tem gente que nem diluente tem. Ó. Aí pega, dilui. O ponto da tinta é o seguinte. Você levanta ela. Se ela não descer escorrendo, ela tá no ponto certo. Ela não pode descer escorrendo, senão ela vai tá muito molhadinha, tá? Aí pega aqui. Ó. Pincelzinho elegante. Tudo na sua pintura pode economizar. Pode economizar em tudo aqui que a gente já falou, que eu não vou repetir. Vamos... Economiza em tudo. Agora, um pincel de boa qualidade, sabe? E um pincelzinho que tem que ser metido aqui é o pincel. Porque ele tem que tá sempre em pézinho, elegante. Olha lá, ó. Desliza muito fácil. É porque você... Desliza muito fácil. Deu essa aguadinha na tinta? Deu a aguadinha na tinta. Já, ó. Vai numa boa. Olha que traço fino e perfeito. Vai fininho. Aqui é porque eu ainda tô fazendo um pouco rápido, porque o nosso tempo é corrido, né? Mas em casa, se vier tinta bem diluída... E pincelzinho em boas condições, é tranquilão, Fia. Consegue fazer direitinho, tá? Bom, mas os detalhes desta aula aqui, você pode conferir, que é a abelhinha com coração, você pode conferir no DVD que a Tânia gravou, pra você poder assistir aí na sua casa e aprender mesmo a pintar. Agora, pra ter esse DVD aí na sua casa, não só o DVD, mas o kit completo, basta você entrar em contato com a vitrine do artesanato. Aí vai o DVD, com a Tânia ensinando todas essas aulas. Tem também, além da corujinha, galinha, porquinha, bonequinha, abelhinha, ainda vai a apostila, com todas essas aulas, as dicas, o material que vai ser utilizado. E ainda, extra, viu gente? Cinco riscos extras pra você fazer aí a semaninha. E neste kit vai também 17 tintas, a tinta que a Tânia usa, ou seja, ela garante a qualidade do trabalho, tá certo? Você só tem que fazer como ela tá ensinando. E além das 17 tintas, tem também quatro panos de copa, uma ecobag em algodão cru, quatro pincéis, um carbono vermelho, que é a marca registrada aí da Tânia, uma entretela e um tecido estampado pra você decorar os seus panos. Kit completíssimo, você pede agora no 0800 200 5300 ou na vitrine do artesanato.com.br a qualquer hora do dia ou da noite. Se você ligar e disser, olha, eu vi lá no Arte Brasil, eu quero esse kit com a Tânia Ávila, você ainda recebe mais cinco panos extras pra você fazer mais pinturas e ganhar mais aí o seu dinheirinho. Então, adquira agora esse kit, tá? Com a vitrine do artesanato e aumente aí a sua produção. Tânia, valeu, minha querida. Amor, eu que agradeço. Comecei muito bem na tua companhia e você falou que ia mandar beijinho hoje pra Marina? Ah, verdade, filha da Alice, filha da Alice, um beijo. Eu, sem saber, fiz a caricatura lá da Marina. Olha, Marina, pra você, viu, querida? Com um beijo grande, muito grande. E é com a Marina, né? Quase a Marina, quase. Nós vamos pro intervalo e voltamos porque a Alice nos espera com uma sugestão muito legal de presente. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha.